olhem só como está ficando a porta da minha gelobante olha um bule quatro xícaras uma cassarola uma leiteira uma panela aqui a panela de pressão filtro novo a xícara que eu tirei do canal da mamis a mamis no youtube né tutoriais para iniciantes mdg para iniciantes né iniciantes mdg então aqui eu não lembro mais de quem foi que eu tirei os borboletinhas não lembro qual foi o canal mas esses filtros essas panelas essas xícaras são criações minhas foi criado há muito tempo criação de carmen artesã e blog olha que louche eu acabei de fazer um luxo terminei agora isso que eu fiz ontem grave o passo a passo ontem dessas daqui e hoje eu gravei o passo a passo deste filtro porque eu tinha mostrado esse né e uma escrita queria porque queria o passo a passo eu fui gravei e vou encher a porta da minha gelobante como ela é só barbante aqui dentro nada mais merecido do que na porta ter coisas de crochê certo então se vocês gostarem do conteúdo assistam clique no sininho no modo todo se inscrevam compartilhem e deixe o seu comentário dizendo que vocês acharam dessas coisas lindas e maravilhosas tudo na linha clé a gente e aí e aí e aí e aí